Sim, eu sei do que falo Sim, eu vivo ao lado Nem tudo o que passa por mim Tem cheiro de cor Nem tudo o que passa por mim Tem sempre um sabor E é sem cor É sem cor que eu finjo Que não existo Sei É sem cor que eu finjo Que não sinto Resenho De vidas que passam Que nos são contadas Numa roda que é sem cor São vidas portadas assim São cheias de cor São vidas que passam por mim Sem qualquer sabor E é sem cor É sem cor que eu finjo Que não existo Sei É sem cor que eu finjo Que não sinto É sem cor 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 que eu finjo Que não existe Que não existo Sei É sem cor É sem cor É sem cor que eu finjo Que não sinto Sei É sem cor que eu finjo Que eu fico, que não sinto